Palavra. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Vereadora Denise, nesse momento oportuno aqui, queria declarar que votarei contrário à emenda, porque eu acho ela super importante, vereadora Denise, mas a emenda eu não consegui compreendê-la toda, e até acho que pela questão, sabe, que eu discuto muito, e até fiz a minha emenda anterior, pela questão, sabe, do aumento da preposição, sabe, que nós poderemos oferecer para o município, eu entendo que os cinco seria pouco já, sabe, no meu entendimento. Eu acho que a gente tem que ter uma situação assim, que nesse momento, que a gente possa incentivar cada vez mais. A gente sabe que o problema, né, na questão dos cemitérios está super lotados, enfim, e a gente tem esse entendimento, até juntamente com nossos colegas vereadores, acho que nós temos que retomar futuramente uma questão de talvez a gente, aqui como vereadores, poder fazer um projeto de lei para alterar essa situação, enfim, posterior, que eu acho que não teria problema nenhum de a gente se reunir e poder discutir. Acredito que na sua explicação, até entendi um pouco mais o que a senhora quis colocar e até concordei em várias situações. Só que talvez eu não concorde com algumas coisas que hoje me fazem votar o contrário, que uma delas, principal, seria na questão dos 5%, que eu acho que ali a gente já tem que aumentar pela situação, sabe, que hoje se encontra a nossa cidade de Caxias do Sul. Mas é interessante, nesse momento, que eu digo, na emenda votarei contrário, mas posterior, eu até acredito que os vereadores aqui possam se reunir aqui para nós ter um entendimento um pouco melhor e não é ruim, como se diz, a questão dessa proposição que a senhora fez de emenda. Obrigado, senhor presidente.